A CIDADE NO BRASIL Mas que efeito mais mal feito, hein? Tá pensando que tem Hollywood? É, descobri esse tal amigo secreto que vocês falam Leonardo Del Vinte? O gênio? O cara? Não desisto, não esqueço e pronto Esqueceu o galã da história, né? Mas fique sabendo que o galã é sempre uma mala E eu quero comer os pés de volta Eles não levaram a ser a minha ameaça Eu sou a heroína dessa história, esqueceu? Mas quem é você pra me enfrentar? Sua desconhecida Você vai enfrentar é a mim Mas o tempo tá acabando Nessa história, o vilão vai se dar bem Desaparecer... morrer? Mas eu vou sentir muita falta daqui